E aí família, hoje trouxe para vocês o vídeo completinho de você estar resolvendo aí problemas de pele, quedas excessivas de pelo, aquelas feridinhas lá que aparecem na pele do seu pet, cachorro ou gato, e também como resolver, tá? Então vou estar trazendo para vocês a solução que a gente usa aqui e se você está com um desses problemas aí, assiste o vídeo até o final, viu? Porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com a solução. Eu vou estar mostrando para vocês agora o antes e depois, para vocês já terem uma noção de como é. Olha aqui. Olha galera como é que ela está. Esfalhando os pelos assim, tipo umas bolinhas. Pelo cheio de falha. Vou mostrar para vocês agora. Então galera aqui, ó, depois de tratamento, ó. Está bem sequinho, ó. Pelo bonito, brilhoso. O que é que faz esse pelo ficar assim? O óleo de coco, tá? O óleo de coco é cicatrizante também. E hidrata também o pelo, tá? A violeta genciana, ela é antifúngica, né? Então vai estar aí ajudando a combater se for o fungo. E cicatrizante também, tá? Então se tiver ferida aí, ela vai ajudar bastante. Olha o piloto, ó. Brilhoso, brilhoso, tá? Então recomendo para vocês. Usar aí também. Então galera, agora seja bem-vindo ao canal, né? Eu me chamo Bruno. E trago aqui para vocês sempre dicas, né? De como cuidar, de como alimentar o seu pet. E eu já peço a vocês que se vocês são tutores, são donos de pets, se inscrevam aqui no canal. Porque aqui você vai estar sempre por dentro, né? Das dicas. E a gente vai estar sempre compartilhando aí as nossas criações aqui. O que acontece aqui, a gente deixa aqui no canal para vocês. Tá galera? Então se gostar do vídeo, deixa o like. Então galera, vamos lá. A queda de pelo, ela pode acontecer de várias formas. A alergia, a que é mais comum, é a alergia. Seu pet está com alergia, começa ali a queda de pelos. E você não sabe mais o que fazer. Outra, que geralmente acontece, fica aquelas bolinhas ali. Chega até a fazer a ferida. E você não sabe também como resolver. Quando é seguida de bolinhas, a queda de pelos ali, o pelo falhado. Como se fosse uma bolinha. Geralmente vai ser fungos, tá? E a gente também, com esse método que a gente usa aqui, vai resolver também. Então assim, você quer identificar o que é, né? Se é alergia, se é fungos. É muito importante. Porque posteriormente que você fizer o tratamento, você vai ter que sanar com esse problema aí, né? Se for alergia, pode ser a medicamentos, pode ser a alimentação, pode ser a produto de limpeza. Eu tenho outro vídeo aqui no canal falando especificamente sobre alergia, tá? Então se você quiser dar uma conferida lá. Então assim, como é que eu vou tratar, Bruno? Essa alergia, esse fungo? Eu tenho pra vocês, vocês vão precisar apenas de três produtos. Que são, que vocês já tem, né? Com certeza em casa. O shampoo do seu pet. Óleo de coco extra virgem. Isso aqui é um extra. E violeta genciana. A violeta genciana você pode encontrar aí em farmácia humana, tá? Dez reais. Como é que você vai preparar? Você vai comprar o seu shampoo, o que você já tem em casa, né? Vai pegar a violeta genciana. De acordo, você vai usar de acordo com o estado do seu pet. Se ele tá lá só com aquelas bolinhas, queda de pelo, né? Você vai usar 15 gotas. Se já tiver feridas, né? Tiver com ferimentos. Você vai usar 25 gotas dessa daqui. Em 500ml de shampoo, tá? E acrescentar óleo de coco. Você também vai usar. Aqui eu acho que você vai melhor ser por seringa. Você pegar uma seringa aí de 10ml. E coloca no seu shampoo. Tá bom? Você misturou, né? Como é que você vai fazer pra dar banho no pet? Você vai dar uma vez por semana, tá? Como é que você vai fazer? Vamos supor que aqui é a mistura, ó. Esse aqui é o já que eu tava usando, tá? Tava usando esse aqui, ó. Já tá até acabando. Por isso que eu comprei esse outro. Aí eu aproveitei pra fazer o vídeo pra vocês, né? Ele não pode tá gastando assim também. Então, você vai colocar ali na pele do animal. Espalhar, né? Nada de água. Espalha a mistura, né? O shampoo. Deixa 15 minutos, tá? Sem água. Depois, você vai dar o banho. Já tá com shampoo molha. Vai esfregando ali. Depois dos 15 minutos, né? Vai, molha. Enxagoa. Tira. Dá outro banho. Joga novamente. E deixa aí mais 15 minutos agindo ele ensabuado no corpo do animal. Isso se tiver com ferida, tá? Se não tiver com ferida, você já pode só ensabuar ele e deixar os 15 minutos. Não precisa da outra aplicação, tá? Então, deixou 15 minutos. Tira, né? Joga água novamente. E ele deixa secar ao sol. Deixa secar ao sol. Não enxuga. Não passa toalha. Deixa enxugar ao sol. Você vai fazer isso uma vez por semana, tá? Não pode molhar também demais. Aí vamos lá. Agora você quer saber a causa, né? Não, mas eu quero saber, Bruno, qual é a causa? Uma dica que eu faço aqui é, quando sempre aparece algum deles com alergia, eu começo a analisar os produtos que eles tiveram contato recentemente, tá? E vou tirando, tá? Vou tirando. E assim eu vou sanando o problema, tá? Por quê? Porque se ele não tinha alergia antes, então se ele apareceu agora, é algo que ele teve contato recente. Você vai tirando ali, geralmente, o produto de limpeza, como eu já falei, é o mais comum de acontecer, tá? E o fungo, a questão do fungo, você vai ver também que é umidade. Você deixa o seu cachorro ali no canto muito molhado, ele tá sempre com o pelo encharcado, né? Muito antes de deixar no quintal. Sempre que você lavar a baia do seu animal, seque bem direitinho pra poder deixar ele lá, tá? Porque a umidade, os fungos, eu adoro a umidade. Tá bom? Então, espero que resolva o problema de vocês. Se gostou da dica, deixe outra coisa. Faça aí e venha aqui no canal dizer se deu certo ou não, hein, galera? O pessoal tá vindo, aí resolve, não vem deixar o feedback, que aí também vocês vão ajudar outras pessoas, né? Tá confiando aí na dica. Tá bom? Então, valeu. Se inscreve no canal, você que não é inscrito, pra gente tá sempre junto acompanhando nossas dicas.